Esportes, o apoio financeiro do governo municipal ao Varginha Esporte Clube está garantido pela Prefeitura de Varginha para a temporada 2023 que começa neste fim de semana com a disputa do Campeonato Mineiro do Módulo 2. O anúncio foi feito pelo Poder Executivo que esclareceu os motivos no atraso do repasse de recursos. Com a presença dos órgãos de imprensa, o prefeito durante o coletivo explicou o motivo do Clube IVEC não ter recebido repasse financeiro. A situação foi ocasionada pelo atraso na prestação de contas do clube, que é um procedimento padrão para liberação de verba pública. Se você recebeu um recurso do município, você primeiro usou aquele recurso, presta contas, para depois você receber novos recursos. Isso está na legislação. E a prestação de contas, nós tivemos alguns documentos que a gente fala em termos contábeis inidôneos, documentos que não servem para a contabilidade e outros procedimentos. Nós corrigimos tudo aquilo que era para ter sido corrigido por eles, nós mesmos corrigimos e detectamos que terão que devolver uma certa quantia. E aí que atrasou um pouco mais, porque o jurídico tem que me dar um parecer se eu posso compensar nas próximas ou se eles terão que fazer a devolução imediata, isso tudo é legislação. Então não daria para esperar liberar um recurso e esperar eles resolverem uma prestação de contas para depois acumular a prestação de contas do período anterior, mas a do período seguinte a gente teria mais problemas ainda. Então não tem nada contra o problema, é questões de ordem legal e constitucional. Além do apoio financeiro, a prefeitura também disponibiliza os equipamentos da CEMEL para os clubes profissionais e também para o esporte amador, como explica o secretário. A prefeitura de Varginha, através da CEMEL, tem toda uma estrutura de campos, inclusive o estádio Melão. Hoje a gente vem recuperando nossos gramados, podemos dizer que está em um estado bom os gramados. Hoje a CEMEL conta com tratores que fazem a manutenção desses gramados de roçar, podar, rastelar e aspirar as folhas, para manter o gramado no nível ideal. Temos alguns campos que têm o sistema de irrigação, isso auxilia também na recuperação do gramado. E toda uma estrutura, por exemplo, compra de areia para a gente poder cicatrizar os locais onde o gramado foi danificado. Se o munícipe quiser visitar, temos o Campo do Fátima, a própria CEMEL, Corsete, Negorácio, 7 de setembro, Canaã, o estádio municipal Melão. E todos esses estádios recebem, de alguma forma, alguma manutenção ou alguma estrutura. Por exemplo, Melão, todo dia tem manutenção lá. Agora, recentemente, estamos trocando placar, tirando placar antigo e instalando um placar novo de alta definição, de LED. O estádio do Negorácio 7 está recebendo uma estrutura, uma cobertura, para melhor dar conforto para os torcedores. Possivelmente, ainda no segundo semestre, nós vamos iniciar novamente os campeonatos bairrão, amadorzão, que são tradicionais. O VEC tem hoje todos os campos disponíveis para treinamento. Foi feito todo um alinhamento com os grupos, com as associações que já utilizam dos bairros. Não podemos esquecer dos times de pelada, dos times do amador, que também utilizam esses campos. Então, foi feita essa parceria. Recentemente, o diretor solicitou que tivesse campo disponível à noite. Conseguimos também atender de forma rápida e ágil. Atendemos com o campo da SEMEL, o campo do SETE, que oferece sistema de iluminação para os treinamentos à noite. Então, toda essa estrutura, a prefeitura, através da SEMEL, vem oferecendo, sim. No próximo dia 7 de maio, comprovando o apoio ao esporte e ao trabalho social, a SEMEL realizará o Campeonato Mineiro de Base. O VEC e o Boa Esporte são como se fossem espelhos. São times profissionais, jogam campeonatos de alto nível, mas, corrente a isso, existe um projeto social na SEMEL, que é a escola de futebol, que esse ano nós estamos com a equipe sub-15 e sub-17, na primeira divisão do Campeonato Mineiro. E inicia, semana que vem, a caminhada, quem sabe, para o título. Esse ano, uma novidade, que nós fomos agraciados com a tabela, nós vamos receber os três grandes clubes da capital, aqui em Varginha. Semana que vem, nós vamos receber o Atlético, posteriormente Cruzeiro e depois América. Então, isso tudo traz a população para utilizar o estádio, a região também, para assistir um jogo de Atlético, de Cruzeiro, de América, que são os grandes clubes do estado. E também, fomentar ainda mais o esporte. Tem o sonho dos nossos garotos também, se tornar profissional, mas também, caminhando paralelo a isso, a formação de cidadãos, porque todos esses eventos, todas as competições também, a gente também tem um lado social, tem um lado de formar. Além do VEC, Varginha será representada no Campeonato Mineiro do Módulo 2, através do Boa Esporte Clube. As duas equipes estreiam neste sábado. O Boa pega a URT às 13h30 da tarde, no estádio Zama Maciel, em Patos de Minas. O VEC recebe a União Lusiense, às 16h, no estádio Municipal Prefeito de Uzomelo.